Vocês acompanham agora trechos da entrevista que eu fiz com a psicoterapeuta Laura Cury sobre como lidar com a fase da adolescência. O material completo está disponível no canal Rede Vida Informação no YouTube. Laura, tem como preparar uma criança para a fase da adolescência? Tem como preparar? Eu acho que assim, a gente não pode deixar para investir na criança quando ela vira adolescente, que é quando a gente se preocupa mais. Então, toda fase tem seus cuidados e quando a gente fala de adolescência, se a gente não tiver começado antes, conversando com essa criança, explicando para ela como ter confiança nela mesma, saber falar não, se ela souber expressar emoção, parece uma coisa simples, mas a gente aprende como expressar. Expressar de forma positiva e ser compreendida, assim. Então, ela tem que conseguir expressar quando ela gosta e também quando ela não gosta, sem brigar por causa disso. Mantenha uma conversa sempre clara e franca, preparar, inclusive, para assuntos que os pais normalmente não gostam muito, assim, que são mais espinhosos, né? De sexualidade. E está mais disposto a ouvir do que a querer ensinar. E qual que é a fase que essa mudança de criança para adolescência? Quantos anos começa? Então, normalmente, dos 11 aos 13, a gente chama de pré-adolescência. Então, é a pré-puberdade, né? Então, começam as grandes modificações de hormônio, é uma fase que a criança já começa a ficar mais irritada, mais ansiosa. E aí, a adolescência, aqui no Brasil, a gente considera até os 21 anos, mais ou menos. E tem como preparar nós, os pais, a criança tudo bem, os pais estão preparados para essa fase? Eu acho que a gente tem que fazer um exercício de repensar. Então, normalmente, quando os pais têm filhos adolescentes, eles já estão mais ou menos na meia-idade, assim, da meia-idade para frente, estão dos 35 em diante. E aí, faz tempo que a gente foi adolescente. Faz tempo. A gente não pode revelar a idade assim, não pode falar que faz tempo. Não, assim, quando a gente tiver filhos adolescentes, né? Então, é muito importante a gente repensar em como foi a adolescência para a gente. Então, assim, até um caso que eu gosto de contar do consultório, esses dias uma menina chegou para mim, uma adolescente, chegou e ela falou assim para mim, Ah, porque o mocinho que eu estava de olho começou a namorar. Aí ela veio me mostrar as fotos da menina. E aí a menina tem 14 anos para 15 e a menina tem um corpão, assim, de deixar a mulher adulta com vergonha. E ela estava toda chorosa porque ela é magrinha. Ela está ainda em desenvolvimento do corpo dela, né? E aí, assim, eu tenho que muito mais ouvir o que ela tem para me falar sobre o que ela está sentindo com relação a isso do que aconselhar. Porque se eu for aconselhar, eu vou parecer aquela tia da gente. Ai, não, mas é porque agora você vai estar mais preocupada com o corpo, mas na vida adulta é mais importante outros tipos de coisa. A gente tem que ser mais ouvinte. Você falou desse emocional, mas para os pais que estão assistindo a gente, como ajudar? Como fica esse emocional do jovem, essa comparação? Porque cada um vai ter um desenvolvimento. Como que fica essa coisa do olhar no espelho, o corpo está mudando tanto, mas o seu é diferente do meu. Mas aí, quando está naquela puberdade, naquela juventude, como que a gente, como nós pais podemos ajudá-los? A adolescência, assim, é um período que, pela primeira vez, o problema não é mais só dos pais. Então, porque quando a gente tem filho pequeno, ah, andou com um ano, ah, andou com... Não, a minha andou com nove meses. Então, a gente compara o filho da gente. Quando chega na adolescência, é o adolescente em si que começa a se comparar. Então, ele vai comparar as mudanças do corpo, ele vai comparar o desempenho. Então, pais deveriam focar mais no crescimento daquela pessoa do que em comparar, por exemplo, com o vizinho, com o primo, que é extremamente bem-sucedido. Então, tem que pensar sempre no que aquela criança está evoluindo e como para ela tem sido. E está disposta a ouvir? Isso que é difícil muitas vezes, né? Tem sinais de alerta que aquele adolescente não está bem e é hora de procurar uma ajuda profissional? É, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção em comportamento desde sempre. Então, mesmo criança, e aí conforme vai crescendo, vai ficando adulto, ninguém muda comportamento de uma hora para outra, a menos que alguma coisa está acontecendo. Se não estiver acontecendo nada, então, ah, tá, mas desde que começou a adolescência, está dormindo mais ou está ficando mais no quarto. Tudo bem. Agora, esta semana não saiu do quarto. Até então, nunca tinha acontecido. Essa semana não conversa mais com os pais. Então, sempre eu acho que é interessante tentar conversar. Porque pode ser uma coisa, ah, não, essa semana realmente foi mais puxada, estou estudando mais. Como pode ser que essa semana realmente tenha acontecido alguma coisa? Como que a gente pode, Laura, manter esse vínculo, né? Porque criança tem muito vínculo com os pais. E a gente sabe, como aconteceu com a gente, é natural que a hora que você começa a ficar adolescente, mais velho, você começa a se enturmar com os amigos, eles acabam sendo as suas pessoas, né? Mas como manter esse vínculo entre pais e filhos? Eu acredito demais no diálogo. Eu acho que a chave, assim, para ter sobre quem tem filho é o diálogo. Não tem outra coisa que seja mais eficaz. Então, à medida que vai crescendo, vai ficando mais independente, vai precisando menos do conselho da gente, que é pai e mãe. Mas é muito comum o adolescente ter dúvida e ele chega e fala assim, ai, mãe, eu tenho um amigo. Ele não fala em primeira pessoa. Porém, se ele está perguntando, é porque ele quer a opinião daquela pessoa adulta. Então, às vezes, ele está até questionando, assim, se moralmente aquilo é aceitável, se dentro daquele contexto, naquela casa, eles aceitariam se ele fizesse isso. Então, ele chega perguntando como se fosse outra pessoa. Ah, porque um amigo meu usou cigarro. O que você acha, né? Ele está querendo a sua opinião. Ele está querendo a sua opinião. Mas eles têm uma dificuldade maior de chegar diretamente e perguntar para a mãe e para o pai, mesmo porque eles têm medo de serem repreendidos. Da reação do outro, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente escuta, nossa, mas eu fui um adolescente tão tranquilo. Eu tenho uma personalidade tão tranquila. Eu sou tão correto. E o meu filho é rebelde. Meu filho bebe, usa cigarro. Pode acontecer mesmo todo aquele cuidado ter sido criado com uma base familiar, com princípios éticos. Mesmo assim, não seguir? Pode acontecer, porque a coisa que a gente mais queria na vida era que o filho da gente fosse igual a receita de bolo. Então, que a gente colocasse lá todos os ingredientes, mexesse na hora certa, colocasse no forno na hora certa. Só que não depende só da gente. Então, tem muitas coisas que interferem, inclusive os transtornos mentais mesmo. Então, às vezes um filho não tem caráter, porque é dele não ter esse caráter, porque tem um componente hereditário, ou porque tem uma coisa do próprio indivíduo mesmo, genético, dele ter algum transtorno. Mas além disso, ainda existem outras variáveis enormes. Então, às vezes a superproteção é tanta, e assim, a gente fala tanto de pais omissos, porém os pais, ao contrário, que também ficam muito em cima, uma hora eles não têm o controle, porque ninguém é polícia de filho. Ninguém vai ficar 24 horas o dia inteiro. Então, aí às vezes, nesse período que a pessoa tem um mínimo de liberdade, é a hora que ela vai fazer uma coisa errada. Por influência, porque ela realmente não sabe que é errado, porque eles têm ainda dúvidas, eles não estão completamente formados do que é certo e do que é errado, e eles têm uma ansiedade em viver coisas novas. E isso é preocupante, porque às vezes, se você não conversou sobre aquele tema, e não dá também para conversar sobre tudo, ele está lá. O momento de viver aquilo é aquela hora. É o agora. Ele não vai parar tudo e ligar para alguém e perguntar, posso fazer isso ou não? Ele vai decidir. Então, por isso que a conversa prévia é importante. O diálogo sempre. Sempre. Obrigado.